Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí do jogo né Mas primeiro como hoje é segunda-feira, já quero dar uma ótima semana pra todo mundo aí Lembrando que amanhã muito provavelmente vai ter atualização tá, da versão 25.11 Não vai ser uma atualização massiva assim né, com muita coisa, mas vai ter a chegada do evento de verão certo Muitos leakers já comentaram que pode ter desafios com recompensa de graça né E claro, algumas skins com temática de verão chegando na loja também Então fique ligado amanhã eu vou estar trazendo as novidades aqui pra vocês ok E uma skin com temática de verão que pode chegar é uma dessas três que vocês estão vendo na tela Porque o que acontece, essas três concepts foram feitas aí pelo artista Dany Um usuário do Twitter aí que é bem conhecido, ele tem algumas concepts muito insanas Inclusive algumas já foram lançadas no jogo E ele comentou no Twitter né, que vai ter um grande anúncio amanhã Uma grande novidade Tudo aponta né, que mais uma de suas concepts vai estar chegando no jogo E essas três skins tem temática de verão né Que ele já fez, já postou aí nas redes sociais Então né, o que tudo indica, uma dessas três skins pode estar chegando aí nesse ano no jogo Qual que é a sua preferida? Aquela skin no macaquinho lá em cima né, com as bananas ali de conjunto, achei bem interessante A skin feminina da direita ou a skin feminina de baixo ali com vários estilos muito linda também Não sabemos se de fato vai ser uma dessas três, mas provavelmente sim né A galera deu uma procurada e viu que essas são as três principais concepts dele né Que tem temática de verão né, então fique ligado né Skins com esse tema né, obviamente outras também chegarão na loja pra você poder comprar E olhem só manos, uma parada muito interessante é sobre o clube tá A Epic Games lançou uma matéria no site deles falando sobre o novo conjunto legado do clube Fortnite Só que esse conjunto aqui não é o clube de julho tá, muitas pessoas estão se enganando Porque a Epic anunciou hoje né, que é final do mês de junho A Epic sempre anuncia né, o clube no final do mês Mas esse não é o clube de julho, é apenas um conjunto legado certo Que você vai poder desbloquear itens se você assinar o clube até outubro desse ano A Epic Games colocou o seguinte né, pra você entender melhor Para cada mês que mantiver sua assinatura no clube, você desbloqueará uma nova etapa do conjunto vigarista invernal Num total de cinco etapas A etapa 1 do conjunto poderá ser desbloqueada a partir do lançamento da versão 25.11 né Que é a atualização que eu falei que vai ser amanhã E continuará disponível para desbloqueio até as 9 horas da noite do horário de Brasília Do dia 31 de outubro de 2023 As etapas seguintes serão desbloqueadas a cada pacote do clube mensal Recebidas 9 horas da noite né, do último dia de cada mês Enquanto mantiver a assinatura Então é o seguinte ó, a etapa 1 Todos que assinam o clube desbloquearão imediatamente Um ícone de estandarte, o emoticon e o spray certo Que são os três itens que vocês estão vendo ali embaixo E olha só, não faz parte do clube Jogadores que assinaram o clube a qualquer momento Entre o lançamento da atualização de amanhã Até o dia 31 de outubro também desbloquearão imediatamente a etapa 1 do conjunto A etapa 2 né, desbloqueio da música do lobby e de um envelopamento do conjunto A etapa 3, desbloqueio da picareta do conjunto A etapa 4, desbloqueio da mochila E a etapa 5, você desbloqueia a skin né, do Volpes Que é esse lobão aí, certo? Que o que acontece? É o raposa branca, enfim né, a galera confunde raposa com lobo Porque a cor é branca, então dá uma confundida Mas enfim, o que acontece é que essa skin né Eu tinha falado pra vocês que poderia ser de graça no novo evento Indique um Amigo Não vai ser né, evento Indique um Amigo, mas vai ser uma skin bônus Eu não vou dizer de graça, porque o clube é pago né Então você vai ter que assinar alguns meses do clube pra pegar essa skin Mas é uma skin bônus, certo? Que você consegue depois de um tempo assinando o clube Olha só, perguntas frequentes Por quanto tempo a etapa 1 do conjunto né, ficará disponível para desbloqueio? Você pode desbloquear né, como eu falei, até o dia 31 de outubro né Tem alguns meses pra você assinar o clube Aí que você consegue já desbloquear a etapa 1 O que acontece se eu pausar minha assinatura Sem problema, você manterá todos os itens desbloqueados do conjunto E quando eu decidir comprar um novo pacote do clube Continuará a progredir de onde parou A menos que o conjunto né, seja modificado, suspenso ou encerrado Não temos planos assim no momento Mas talvez eles existam no futuro Avisaremos com antecedência na caso surjam planos para a oferta Quanto tempo tenho para desbloquear o resto das etapas? Após o desbloqueio da etapa 1, não há limite de tempo para desbloquear as demais etapas Isso aqui é muito importante Então ó, se você não entendeu de jeito nenhum Como assim conjunto legado, assinar o clube Não entendi nada vagabundo Então, o que acontece? É só você assinar o clube, certo? Até o dia 31 de outubro a partir de amanhã Assinando o clube, ou se você já é assinante recorrente Você consegue já esses três itens aí, certo? Que é a etapa 1 aí desse conjunto legado A etapa 2, você desbloqueia um mês depois, certo? Aí no último dia de cada mês Quando você mantiver sua assinatura do clube Aí você desbloqueia a música do lobby e também o envelopamento A etapa 3, você continua assinando o clube no próximo mês E assim por diante, até chegar na etapa 5 Se você quiser pausar a assinatura do clube Você pode pausar, depois você pode continuar de onde parou Não tem problema nenhum, tá ligado? O único detalhe é que você só consegue esse conjunto até o dia 31 de outubro Se você não assinar até lá o clube e só depois assinar Você não vai ter a chance de ir desbloqueando as etapas Agora, se você assinar a qualquer momento até o dia 31 de outubro Você já desbloqueia a etapa 1 E aí depois não tem limite de tempo até desbloquear a etapa 5 Que você consegue a skin, beleza? Dei uma bela resumida aqui, né? Caso você ainda não tenha entendido Dá uma olhada na matéria que a Epic Games colocou no site deles Pra ver todos os detalhes Eu sei que é um pouquinho confuso de entender Mas acho que eu expliquei certinho, né? Então tá tudo certo Mas então é isso, mano Amanhã, então, né? Vai ter atualização Ainda não foi anunciado o horário pela Epic, né? Provavelmente daqui a alguns instantes eles vão avisar aí no Twitter Então eu vou estar trazendo amanhã, né? Claro, as novidades e vazamentos aqui pra vocês Se você gostou do vídeo, deixa o likezão aí Porque me ajuda muito também Então é isso, mano Valeu, falou E eu fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.